Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei que estende o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais de 60 para 180 dias a contar da data de emissão do documento. O projeto que segue para a sanção do governador equipara o prazo estadual ao que já ocorre no âmbito federal. Desde 2014 está em vigor uma portaria conjunta da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional fixando em seis meses o prazo de validade do documento, que comprova a regularidade do contribuinte com as obrigações tributárias. Caso se transforme em lei, o Estado terá seis meses para se adequar à norma. A iniciativa aqui no Estado foi do deputado Bruno Souza. Hoje o empreendedor, quando ele tira uma certidão negativa, ele tem apenas 60 dias para usá-la. Agora, com uma extensão para 180, ele não vai precisar ficar tirando uma nova certidão cada vez que ele for fazer algum trâmite, seja judicial, seja burocrático no governo, enfim. É uma facilidade a mais para quem precisa enfrentar tanto o nosso judiciário, como nossas burocracias do executivo, qualquer coisa, até um contrato em que seja exigido isso. Então nós desburocratizamos e facilitamos a vida do empreendedor e do cidadão também catarinense.